O curso técnico em administração com ênfase em serviços de saúde surgiu com o objetivo de formar técnicos administrativos para atender a demanda do próprio hospital. Contudo, hoje percebemos uma grande amplitude de atuação em diversos segmentos da área da saúde, não só em hospitais, mas também em consultórios, clínicas, laboratórios e empresas diversas. O curso é composto por disciplinas que contemplam o funcionamento de uma instituição de saúde e oferece um leque de possibilidades e conhecimento e, por que não dizer, encantamento. A partir da expertise Einstein, preparamos o aluno para um serviço de apoio com foco em resolutividade e relacionamento interpessoal, que é lidar com pessoas com valores como humanização, segurança, paixão em servir e atenção aos detalhes, o que certamente fará a diferença em qualquer local em que vier atuar. O curso técnico de administração tem duração de um ano e oferece inúmeras possibilidades de empregabilidade. Os estágios são realizados dentro da própria instituição, o que é uma grande vantagem, em especial pela oportunidade de vivenciar na nossa prática o que se aprende em sala de aula. As aulas são dinâmicas e favorecem o trabalho em equipe, a partir de metodologias ativas. O aluno realmente tem a oportunidade de aliar competências técnicas a socioemocionais tão imprescindíveis nos tempos atuais. Ouso dizer que as aprendizagens desse curso seguirão com o aluno por toda a sua vida profissional. Venha conhecer!